Dói, dói, aaaai Agora é sem caô, agora é sem caô Pra poder ficar legal, pra poder ficar legal Desce, 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 senta legal Sobe, sobe, sobe legal Pica, quica, quica legal Para, para e desce legal Desce, desce, desce legal Sobe, sobe, sobe legal Agora é assim aqui na voz do Ribeirinho E eu digo na moral, eu digo na moral Desce, 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 senta legal Sobe, sobe, sobe legal Quica, quica, quica legal Para, para e desce legal Agora é sem caô, agora é sem caô Pra poder ficar legal, pra poder ficar legal Desce, 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 senta legal Sobe, sobe, sobe legal Quica, quica, quica legal Para, para e desce legal Desce, desce, desce legal Sobe, sobe, sobe legal Agora é assim aqui na voz do Ribeirinho E eu digo na moral, eu digo na moral Desce, 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 senta legal Sobe, sobe, sobe legal Quica, quica, quica legal Para, para e desce legal